Olá, eu sou Vera Lúcia, o plantão de notícia da TVI começa agora. Mulheres que lutam contra a desigualdade nas demandas de pós-pandemia. Avião da FAB Força Aérea Brasileira é enviado para resgate de brasileiros que fugiram da Ucrânia. Aulas gratuitas de futebol de areia iniciada pela Prefeitura de Maricá. Mulheres que lutam contra a desigualdade nas demandas do pós-pandemia. Uma pesquisa da SOF, Sempre Viva Organização Feminista, realizada em 2020, mostrou que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. Sônia Coelho, da Sempre Viva Organização Feminista, explicou que a sustentabilidade da vida está nas mãos de um trabalho invisível e não remunerado feito por mulheres. Maitê Galto, gerente de programas e incidência de Oxfam Brasil, afirmou que além de carregar o peso do trabalho de cuidar, elas sofreram impacto pela perda da renda, perda do emprego e dificuldades de acesso aos programas de proteção social. E ainda destacou que as mulheres têm que ter condições adequadas de trabalhar e buscar o desenvolvimento pessoa, onde políticas públicas são fundamentais para garantir condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Uma política onde se entenda que é direito da mulher poder sair para trabalhar e tenha onde deixar os filhos em segurança e em condições de cuidado. Avião da FAB Força Aérea Brasileira é enviado para resgate de brasileiros que fugiram da Ucrânia. Foi enviado nesta segunda-feira, 7 de março, um avião da Força Aérea Brasileira para o resgate de brasileiros que fugiram da guerra na Ucrânia. A aeronave também irá trazer os animais de estimação dos resgatados. Estão confirmados até o momento 40 brasileiros, 23 ucranianos e um polonês, onde estão sob os cuidados da diplomacia brasileira em Varsóvia, na Polônia. A pedido da Embaixada da Ucrânia no Brasil, a aeronave está levando ajuda humanitária, com cerca de 11,6 toneladas. Com o nome de Operação Repatriação, a mesma está sendo feita entre os Ministérios da Justiça e Segurança Pública, Saúde, Defesa e Relações Exteriores. Além de carga contendo 50 purificadores de água, alimentos, itens médicos, entre outros, o Ministério da Saúde está enviando um médico especialista no âmbito da Covid-19. Aulas gratuitas de futebol de areia iniciado pela Prefeitura de Maricá. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, em parceria com a Prefeitura de Maricá, iniciou no domingo, 6 de março, as aulas gratuitas de BITSOC do Projeto Grão de Areia, onde foram disponibilizadas 100 vagas para crianças e adolescentes, que farão aulas gratuitas de futebol de areia, de março a setembro de 2022. O projeto é aberto ao público infanto-juvenil de 7 a 14 anos, incluindo pessoas com deficiência auditiva, onde os encontros serão às segundas e quartas-feiras, das 17 às 18 horas, e terças e quintas-feiras, de 9 às 10 horas. As inscrições vão até encerrar o número de vagas, tendo cerca de 25 vagas preenchidas até o momento. O secretário de Esporte e Lazer, Felipe Bittencourt, ressaltou que a estrutura do BITSOC, que está sendo montada pela Prefeitura, irá incentivar os jovens na prática do esporte. Para a inscrição, o responsável pela criança ou adolescente, deverá levar cópia e original do RG, foto 3x4, declaração escolar e comprovante de residência, localizado em uma tenda na orla do Parque Nancy, no horário de 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui, estaremos de volta na próxima terça-feira. Não se esqueçam, sábado e domingo, dicas de trânsito de Maricá, previsão do tempo de Maricá com programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos! Maricá, previsão do tempo de Maricá, previsão do tempo de Maricá.